Esse texto que a gente acabou de ler, fala de Amós, quem era Amós gente? Um vaqueiro, o cara era um boiadeiro Chegou vaca, imagina o cheiro de Amós Você ouvindo uma profecia assim Deus falou assim, pula por cima da cerca aqui, corre lá em Brasília E eu tenho uma profecia para você entregar para o Itamaraty e para a igreja Gente, Amós foi para a porta do palácio presidencial Olha o que ele profetizou para o rei da época, Jerobão Esse homem é um demônio, hein? Vai morrer essa praga aí, ó E virou para a igreja, o pastor estava lá na porta, o Amazias, falou assim E essa igreja que não vale nada, hein? Porque a voz profética de vocês morreu E vocês que estão assistindo fazer selfie Vão ser levados tudo para o cativeiro O melhorzinho aqui vai acabar escravo O pior vai morrer Imagina Deus te mandar entregar um recado desse O que o pastor fez? É o texto aí Saiu na porta e falou Ó profetinha! Cala sua boca! Vai profetizar em Betel Vai ganhar lá o seu pão, sai daqui! Aqui é o palácio do rei Aqui é um lugar nobre Aqui não é lugar de Doido, esquizofrênico, psicopata, maluco, não Ai gente, a resposta de Amoz Dá no meio da minha cara e da sua Porque eu sei que enquanto eu estou pregando aqui Você está com a resposta pronta Você vai falar a mesma coisa que o Amoz falou Eu não sou profeta Ai pastor, palavra linda, linda Do coração do pai Mas olha, deixa eu te falar com você Eu não sou profeta Olha Cada vez que você fala Você está ficando mais igual a Amoz E aí ele fala a segunda frase E eu não fui treinado na escola de profetas Naquela época gente Lá depois de 2ª rei 6 Havia escola de profetas As pessoas eram treinadas para profetizar Nós temos uma escola de profetas aqui O carisma Quem é do carisma aí? Olha os carismatos, tudo aqui Eu paguei eles para gritar Eu fiz nove anos de teologia Você quer ver? Eu vou falar algumas palavras aqui Vê se você entende A martiologia, eclesiologia Pneumatologia, cristologia Você entendeu alguma coisa que eu falei aqui? Se não entendeu Você é um profeta boiadeiro Profeta de fim de semana Que nos sentou para aprender Mas eu tenho uma novidade para você É esse tipo de profeta Que Deus quer usar nesses últimos tempos Ele quer usar, por exemplo Profeta gamer Gente, você sabia Que os jogos hoje Vendem muito mais do que os filmes e as músicas? Eu estou pedindo a Deus Eu estou pedindo a Deus para levantar alguns adolescentes Cheios do Espírito Santo Profeta Para criar jogos Para ganhar milhões de pessoas Tem um jogo chamado Call of Duty Que ele sozinho Arrecadou mais dinheiro ao redor do mundo Do que todos os filmes Guerras das Estrelas Senhor dos Anéis E Crônica de Náreo Junto Enquanto eu estou falando com você aqui Tem alguém na sua casa jogando Agora Que Deus levante profetas na internet Amém? Eu estou orando a Deus Para levantar profetas Você ali alisando o cabelo dela Você já olha ela pelo espelho E fala assim Ele está te machucando de novo Eu estou vendo nos seus olhos Que você veio aqui se cuidar Porque você está se sentindo com autoestima baixa Mas o Senhor Manda eu te dizer Ah minha filha Aí você tem que descer do salto E virar Cassiane ali Doida e rodando Deus está querendo Levantar profetas professores Na sala de aula Já imaginou que dois Olha Eu vou falar isso aqui Tem 20 anos que eu falo isso Pode me corrigir Me criticar O lugar que o Espírito Jesus Mais quer tocar no mundo moderno É a sala de aula Não é no Brasil Não é no mundo Por quê? Porque foi o lugar que recebeu menos Profecia Em todos esses tempos Por quê? Porque a voz da sabedoria E da inteligência Apagou a voz do profético Então a gente tem medo De quem estudou Porque a pessoa que estudou Ela não vai aceitar um Resultado Quantas das nossas escolas E universidades Não viraram Formador de imbecil Quem paga o pato? Eu Porque a pessoa vem Quantos jovens gente Da igreja me procuram E falam Pastor assim Eu não estou acreditando mais Em Adão e Eva Por que você acreditava Outro dia não Que eu fui para a faculdade E eu aprendi que Teve uma explosão Caiu uma pedra na água Que virou um jacaré Que virou um kick-con Que virou minha mãe Então você foi estudar Para virar um idiota Mas não tem ninguém Com coragem de falar Por quê? Porque falar contra isso É politicamente incorreto E profeta é completamente Completamente Politicamente incorreto Você nunca vai ver Você nunca vai ver o profeta Falar a coisa Que os outros gostam Nunca Ai Deus Levanta o profeta Gente Profetas youtubers Oi meninas Estou aqui hoje Para plantar uma make Maravilhosa Olha uma make leve Suave Dá para de dia Dá para de noite Sabe Você começa fazendo assim E aí vai ao final Você fala assim Mas eu tenho uma coisa Para dizer para vocês Com maquiagem Ou sem maquiagem Importa É aqui ó E eu vou falar Eu estou sentindo Que tem algumas de vocês E aí minha filha Já lasca o pau Já rodou o pia Roda ali Gente O mundo está fazendo De gente doida Está cansado De gente normal Gente quem conta Oi tudo bem A nossa sai de perto Ai essa pessoa Ai eu não estou lento Por que você não deixa Deus te usar Para mudar a história dela Gente Profeta Uber Quem pula De um carro em movimento Você está dirigindo Um Uber Um táxi Eu estava em Nova York Fui pregar no Brooklyn Não sabia Entrei num táxi amarelo Daqueles E tem um vidro Um vidro Que separa Só com um buraquinho De cima Para você passar o dinheiro Eu estou sentado lá Quando eu olhei para o homem Uma cara de árabe Assim Uma cara de De terra Falei com ele assim O senhor é da onde Ele falou Bangladesh Falei o senhor é muçulmano Ele falou Sou Ele falou Olha eu admiro os muçulmanos Povo Apaixonado Assim De um zelo Ele falou Nós somos A gente Decora O alcorão A gente Sabe Não sei o que De alai Foi falando A gente faz Tudo tem que fazer É mesmo Explode Que tem que explodir Não tem problema Só a gente Que o homem Não calava A boca Sabe como é que eu estava Me sentindo Sentado Como tipo Parece que eu liguei O coelhinho da Duracell Sabe aquele E o homem Não calava a boca Eu até olhei direito Falei É homem ou mulher Porque não é possível O homem respira Mas ele não respirava Ele foi Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Porque eu vim Começa No meio daquele negócio Eu ouvi uma voz Que é a voz Que eu declaro Que vai sair falando Aqui com você hoje Eu ouvi assim Ó Agora Só que Eu falei Hã? A voz falou Agora Eu enfiei o dedo Gente quem sabia Que o profeta tem um dedo Eu enfiei o dedo Pelo buraquinho De passar o dinheiro E falei assim Mas o seu Deus Não está dando conta De manter seu casamento Porque você está Para divorciar E os seus filhos Estão cheirando pó Aqui na América E eu tenho que te falar Que tem um cara Sentado aqui No banco de trás comigo O nome dele é Jesus E ele está mandando te dizer Que ele quer aliviar seus pesos E eu fui falando 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 Aí ele pegou o retrovisor Porque ele estava olhando para mim Enquanto falava Quando eu comecei a falar assim Ele virou E eu perdi o contato visual Falei Hã? Vamos morrer Tirou o zóio de mim Mas aí eu falei Está ferrado Vamos ferrar tudo Não vamos Né? Tem gente que fala Só uma parte Não entrega tudo Tem que morrer Vamos morrer Ó E eu tenho isso Acabei de falar Paramos na porta da igreja Nós paramos na porta da igreja Eu saí Você é doido? Né? Ser brasileiro tem alguma vantagem Eu assisti Cidade de Deus Eu sei movimentar Uma capoeira básica Nós temos que saber Todo mundo Né? Sondar o perímetro Eu saí assim Eu saí mesmo Ele saiu e bateu a porta E veio para o meu lado E quando ele veio para o meu lado Eu não tinha reação Ele me juntou no meio Ele me apertou E falou assim Thank you Obrigado Hoje Deus andou no meu táxi Aí quando ele falou aquilo Eu fiquei muito feliz Aí Porque gente Deixa eu falar Tem hora que a palavra profética É bem recebida Tem hora Que você ouve uns pipocos de tiro Entenda o seguinte amor A reação da pessoa A profecia Já não é problema seu Se ela aceitar Não aceitar Quando ele falou assim Eu falei assim Se o senhor acha que Deus Andou no seu táxi Vão comigo ali para dentro da igreja agora Que eu vou pregar Ele falou assim Não posso Porque esses carros amarelos Táxi amarelo Não pode ser visto parado Eu falei Então entra lá no fundo Do estacionamento da igreja E guarda lá no fundo Quero ver algum fiscal achar Ele foi Entrou Parou o táxi lá Entrou para o culto Sentou no primeiro banco Gente O homem com a roupa toda de tergal Baixinho Com aquela cara mesmo De Osama E Ele chorava O culto todo Vocês entendem o que é isso? Eu pus um fonezinho nele Nós arrumamos uma tradução Ele chorava 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 Ele chorava até Até na hora dos avisos Que a hora que a gente quer morrer Ele ficava chorando No final eu falei Quem quer aceitar A gente O homem estava lá na frente Entregou a vida a Cristo Sabe o que eu descobri No final daquele negócio? Ai Eu não posso nem falar tudo aqui Que está filmando Mas eu vou falar assim mesmo O culto lá não foi muito bom não O povo não curtiu muito Do meu jeito Entendeu? Nova New York Eu não Eu não Eu não E se eu te falar Que eu fui no Brooklyn Só para profetizar Na vida que ele tinha E se eu te falar Que Deus tirou Felipe De Samaria Onde a cidade inteira Tinha convertido E mandou ele ir para uma estrada Deserta Para profetizar na vida De um homem Etíope E aquele um homem Voltou para Etiópia E a Etiópia se tornou cristã Porque Felipe Largou uma cidade Em avivamento E foi profetizar Numa estrada vazia Eu vou encerrar contando isso aqui Que foi contado aqui no carisma Minha mulher Gente eu estou fazendo carisma Para o tabela Porque todo dia Elas chegam me contando As aulas todas Dois rapazes aqui em Belo Horizonte Chorando O Espírito Santo Falou com eles assim Sai de carro agora E dá a volta Aqui nesse quarteirão Aí ficaram dando volta Aí uma hora Um deles falou Para Gente olha que perturbação Olha que coisa Ele saiu lá fora E falou assim Jesus te ama Vamos embora Pronto Entreguei a profecia Passa-se o tempo Meses depois Esse rapaz está Chega num lugar E ele ouve Uma história Gente quero contar Meu testemunho No povo da igreja Eu subi no parapeito Da minha casa Para morrer E quando eu cheguei Lá em cima Eu falei assim Deus eu quero morrer Mas o senhor ainda me ama Manda um profeta Vem me dizer De repente eu ouvi um grito Jesus te ama Oh meu Deus do céu Amém Eu estou vivo E eu vou servir Jesus Porque Aí o cara foi lá No final E falou assim Foi eu Um Jesus te ama Pode ser uma profecia Que salva a vida de alguém Que transforma a vida de alguém Eu já recebi profecia De uma palavra Um dia um irmão Virou para mim e falou assim Pastor eu tenho uma palavra de Deus Para você Eu fechei os olhos Porque a gente tem uma postura Para receber Na verdade Você não recebe profecia assim Oh Fechei os olhos Fiz cara Né O irmão falou assim Calma Quando eu abri o olho O irmão estava virando lá Cadê a profecia Você sabia que Deus Vai usar alguns aqui Nessa noite Para profetizar Para quem está do lado Para falar uma palavra Uma palavra Deus está procurando Uma boca gente Alguém que sabe Que é limitado Que sabe que tem problema Que sabe que tem pecado Mas que entendeu Que não tem mais Peligrão Quando ele morreu Eu falei Jesus Peligrão pode morrer pai Eu tenho um quadro Do cara na minha casa Vocês não estão entendendo O tanto que eu amo o cara não Porque eu sou evangelista Ele é também Eu falei Deus Como é que o senhor tem coragem De levar esse cara embora Quem vai fazer o que ele faz O senhor falou comigo assim Você E você E você E você E todos nós aqui Então eu vou orar agora Porque chegou a hora Da gente se entregar A esse Deus E quando você entregou A vida para Jesus Ah pastor Quando eu entregar a vida Para Jesus Leva quanto tempo Para eu profetizar Dois segundos A Bíblia diz Que Paulo entregou A vida a Cristo E logo Pregava Que Jesus Era o Cristo Logo Logo Porque Deus está Em uma pressa Muito grande E aí E aí E aí E aí Obrigado.